O que é que é o seu Ministério? Seu Ministro da Saúde, como é que explica o aumento dos casos de internamento inapropriado no Serviço Nacional de Saúde que aumentaram entre outubro de 2017 e fevereiro de 2018? Se o Sr. Ministro da Administração Interna, tendo em conta as tragédias dos incêndios de 2017 e as várias acusações e responsabilidades que foram feitas ao Governo, o que é que já fez o seu Ministério e o Governo para evitar que uma nova tragédia volte a acontecer em 2018? Os últimos números do INE desmentem as acusações do Primeiro-Ministro sobre a Madeira. A Madeira foi a única região do país que registou um superávit e deu um contributo positivo para as contas do país. Sr. Primeiro-Ministro, não acha que deve um pedido de desculpas aos Madeirense e Porto Santense? Sr. Ministro da Cultura, que medidas têm sido implementadas para melhorar a cobertura e disponibilidade dos serviços da televisão digital terrestre? A Última Counter A Última Counter A Última Counter